Ele esteve no último final de semana participando do Happy Happy em Campina Grande e deu uma pequena entrevista pra gente sobre suas preferências culturais. Com vocês, Gabriel, o Pensador. Bom, o cinema brasileiro tá em ótima fase, né? Tirando aí os mais falados, né? Do Tropa de Elite, que é um filmaço bem feito pra caramba. Cidade de Deus, que já faz tempo, mas é na mesma linha. Cidade dos Homens, que também tá em cartaz. Tem filmes bonitos aí, uma outra onda, né? O Dia em que os meus pais saíram de férias. Andando nas Nuvens, eu acho que é o nome também de um que eu gostei. Eu, Tu, Eles. Isso só pra falar de cinema brasileiro, pra realmente falar de uma coisa que merece o aplauso nosso, que é feita aqui com um maior talento, né? E aí, com certeza, tô esquecendo de vários filmes aí, mas gosto muito de cinema, não só brasileiro, claro. Mas vale conferir os filmes nacionais. Agora eu tô concentrado aqui na música nordestina. Marinês, Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Bilil de Campina. Muita coisa boa, eu tô conhecendo mais agora, né? A gente já conhece um pouco, mas tô com um projeto pra misturar música regional, não só do Nordeste, com o Hip Hop, pro meu próximo disco. Então também andei ouvindo muita música gaúcha, porque eu estive lá várias vezes agora esses meses. Mas vou pesquisar de outros estados também. Coisa boa, né? Tem um lance bem de interação com a gente que tá vendo ali o ator se entregando no palco. A última peça que eu vi foi Alma e Moral, tá lá no Rio. E gosto de comédia também, tem algumas peças de comédia. O Bruno Mazeu, amigo meu, também quando tá no teatro eu sempre vou prestigiar. Os shows de humor, né? Que são peças também de vários artistas, tipo a Terça Insana, que era uma galera do sul que foi se instalar lá no Rio. Tem muita coisa boa, né, cara? A gente tá bem servido aí também. Também vou falar dos autores nacionais. Eu lancei um segundo livro na minha vida aí. É o primeiro infantil, um garoto chamado Horbeto. Vale a pena conferir. Eu tô divulgando bastante esse livro nas feiras do livro no Brasil, né? Então eu tenho sempre tido contato com autores, com professores, com leitores de todas as idades. Tive com o Moacir Sclier, a gente fez uma palestra junto lá no sul. Ele é gaúcho. Outro gaúcho que eu admiro é o Luiz Fernando Veríssimo, que é muito fera mesmo. O João Baldo Ribeiro também é um dos meus preferidos, autores preferidos. Comecei lendo Nelson Rodrigues, numa época de adolescente também, Paulo Coelho. Aí tem o Lima Barreto, Machado de Assis, os caras da antiga. Contos, que eu acho que é uma leitura boa pra nossa correria de hoje em dia. Às vezes você não tem tempo pra ler um romance de uma vez. Você lê alguns contos ou crônicas. Carlos Eduardo Novaes, que era um cara muito irônico. É um cara muito irônico. E as crônicas que eu lia dele também me inspiraram até pra fazer música com uma dose de ironia política. Tem um monte de coisa boa, né, cara? Acho que é difícil lembrar assim de repente. Mas vale a pena a pessoa aproveitar os eventos literários, como eu tenho visitado alguns, e pescar as suas preferências. Porque cada um vai escolher se gosta de poesia, de biografia, de ficção, ou de livro histórico, o que seja. Tem muita coisa bem escrita aí pra pessoal escolher. Lazer, esporte, música também, curtir o show dos amigos. Mas eu gosto de surfar, gosto de ver o Flamengo no Maracanã. Gosto de jogar uma bola também. O lazer tá com os amigos, né? Não precisa ser isso ou aquilo, esporte ou música, ou ir no cinema, ou só ficar batendo papo. Acho que é bom pra descansar a cabeça, tá junto com os amigos.